O primeiro livro do Arthur Schopenhauer apresentado neste canal não será de filosofia, será de literatura para nós irmos introduzindo aos poucos, mas isso não quer dizer que seja uma leitura fácil de doutor. O que temos para hoje? Sanchos e Ducineias. Eu sou a Areissa Bertolino e você está numa Garota Quixotesca, o canal de literatura, onde nós nos propomos a sair da biblioteca após a leitura e continuarmos vendo os manios de vento que estão dispersos aí pelo nosso mundo, pela nossa trajetória. Hoje nós vamos falar então de um livro que persiste na minha trajetória, pessoalmente, para quem é da área de letras, de escritas, de leitura, de alguma forma, deveria persistir sempre. A Arte de Escrever, do Arthur Schopenhauer, é um livro cheio de afirmações polêmicas, mas que são necessárias, que nos levariam a nos desenvolvermos como um bom leitor e um bom escritor também. Na verdade, esse livro eu li no início, bem no início da graduação, antes de começar a graduação, praticamente. Por isso mesmo, apesar de ser do século XIX, se faz cada vez mais fundamental a leitura desse texto. A Arte de Escrever é um livro de cabeceira que você tem que ler ano após ano, em momentos distintos da sua vida, em momentos distintos da sua profissão relacionada à leitura, à literatura, de alguma forma, porque ele não só traz críticas e questionamentos à estrutura profissional como um todo, publicação e tudo mais, mas, principalmente, sobre o nosso ato de escrita. Não que seja um manual de como escrever, de como escrever bem, longe disso, ele é bem aberto no sentido de focar na literatura livre, mas ele traz muito mais as críticas de o que fazer com o texto, com a escrita, com a literatura, do que como fazê-la, de fato. Pelas próprias provocações e críticas que esse livro traz, eu demorei muito para trazê-lo aqui. E eu esperava estar um pouco mais preparada. De fato, seria apenas um resumo, não seria uma resenha, como foi a maioria das minhas resenhas aqui neste canal. E eu recordo que na universidade, logo no primeiro período, eu creio que estava lendo as dores do mundo. E o meu professor de teoria chegou para mim, Você lê Schopenhauer? Você é tão meiga, tão fofinha! Esse espanto, provocação ao mesmo tempo do meu professor, se dá por ser Schopenhauer, o grande filósofo do século XIX, que é o pai do pessimismo moderno. Em arte de escrever, não será diferente. Por mais que ele louve a literatura, a escrita, faça muitas considerações positivas, A sua visão é pessimista em quase sua totalidade. As críticas que ele faz sobre o cenário da época são muito negativas. A minha questão é a que nível chegaria o pessimismo do Schopenhauer se ele acordasse hoje e fosse escrever o mesmo livro no nosso cenário atual. Não à toa ele vai inspirar nomes como Nietzsche e o próprio Freud. A própria visão pessimista do Schopenhauer é algo que vai introduzir, que vai fazer com que a modernidade, de fato, como chega na virada do século XIX e XX, se construa. Ele é uma das bases sobre isso. E que vai, inclusive, trazer uma mudança estética na literatura. Arte como um todo. Se nós pensarmos que as vanguardas e o modernismo será o que foi exatamente pela influência de Freud e de Nietzsche, antes de tudo, pela influência de Schopenhauer, porque este homem influenciou esses outros dois pensadores também alemães. No ensaio Arte de Escrever, ele vai trabalhar algumas dualidades, alguns opostos, que são extremos e que ambos acabam prejudicando tanto o ponto da escrita, quanto o ponto da leitura, quanto a crítica. Por mais que o título seja Arte de Escrever, na maioria das suas questões, quando ele trata da leitura, ele também está tratando da escrita, da produção. Por isso, ele vai traçar paralelos e estabelecer relações com opostos, que, inclusive, hoje, fruto dessa advertência que ele vinha dando, não são tão opostos. Às vezes, são usados até como sinônimos, mas o Arte de Schopenhauer vai trazer uma dissertação sobre cada um deles e como eles acabam influenciando a produção e a nossa visão ocidental da literatura. O primeiro delas é o papel do erudito e a ação do pensador. Também o problema, talvez um dos grandes problemas da modernidade, a informação e a instrução, como o acúmulo de informação pode ser vista como intelectualidade, como inteligência, como boa literatura. E o que falta, o que é necessário para um bom escritor, na verdade, é a instrução que, em sua grande maioria das vezes, como ele vai acabar defendendo, não vem do âmbito acadêmico, vem através de uma visão de mundo, de um conhecimento de mundo que capacita a instrução do indivíduo. Esses são polos que acabam influenciando para o outro polo que ele vai acabar apresentando no livro, que são a literatura aparente e a literatura duradoura. Existe muito do que é colocado, e hoje especialmente, como sendo literatura, os novos clássicos, e que em 30 anos eles desaparecerão, e esses pensadores seriam apenas pessoas reproduzindo pensamentos de outras, como se fossem seus, como se fossem próprios. Por isso que Arte de Escrever é muito importante para a área acadêmica. Por mais que ele abranja várias sessões, várias vertentes de trabalho com literatura, a área acadêmica como um todo, acaba sendo muito valorizada, muito privilegiada com as reflexões que o Schopenhauer vai apresentar. Já que leitura, e para ele fica até, ele expande um pouco em alguns momentos de leitura como leitura de mundo, abrange praticamente todas as áreas do conhecimento. Nessa construção, ele acaba caminhando para o que talvez seja a crítica mais importante e pertinente do seu ensaio, que é a leitura não é simplesmente pensar com a cabeça alheia. E um dos pontos que ele vai falar sobre o acúmulo de informação, e o que na verdade seria instrução. Quando eu leio, eu estou entrando no pensamento do outro, eu tenho acesso ao pensamento do outro, para que a partir desse conhecimento e dessa apresentação que ele me faz, eu possa pensar por mim mesmo. E o Schopenhauer acaba sendo uma crítica que, na maioria das vezes, a leitura, a crítica literária, acaba sendo simplesmente uma reprodução do que o autor diz enquanto a minha voz como crítico, como leitor, não aparece. Por isso que essa obra é tão importante de ser lida constantemente. Uma época em redes sociais, vamos pensar, só um recorte de literatura aqui no YouTube. Nós estamos falando, estamos compartilhando as nossas leituras, que podem sim casar com a leitura de outras pessoas, mas em grande parte nós apenas estamos reproduzindo e dizendo o que o autor disse. E não apresentando a minha percepção sobre, tanto pela falta dessa leitura que o Schopenhauer defende, dessa arte, como às vezes pelo próprio formato da plataforma, de como funcionam as redes sociais hoje, acabam nos encaminhando para esse ambiente de falas reproduzidas em tons diferentes, em vozes diferentes e em tons que parecem que são distintas. Mas são a mesma coisa em roupagens diferentes apenas. Ele diz, presta atenção, Schopenhauer, do século XIX, que o excesso de leitura pode imbecilizar, tirar o ser pensante e levar à loucura. Qualquer semejança conquistante não é uma mera coincidência. Acho que por isso que talvez nós falemos tanto em sair da biblioteca para poder encarar os moinhos. E encarar os moinhos não são simplesmente as desafios da vida que você aprende com a literatura como sobre elas. Os nossos próprios moinhos e achar que aquilo que nós estamos vendo são moinhos, porque nós lemos nos nossos livros que eles existiriam, que eles estavam ali, enquanto na verdade, se nós pensássemos por nós mesmos, mesmo após a leitura, nós veríamos que não tem gigante ali, coisa nenhuma. O que nós podemos criar? Por isso Schopenhauer toca ao seu futuro leitor, Freud, o excesso até que levaria à psicanálise da escrita livre. É tão radical e polêmico em algumas questões como a reescrita de um texto já não é positiva, porque a escrita precisa ser fluida, precisa ser algo natural. E a partir do momento em que há essa revisão, há essas influências externas que vão cerceando no texto. São os pequenos processos de castração, como diria o Freud. Nesse processo é que se perderia a voz, a voz do autor. Especialmente pensando aqui na área acadêmica. Nós precisamos colocar citações para legitimar o nosso discurso? Faz parte do método científico, eu preciso de evidências, eu preciso me basear em algo? Mas a hipótese surge de mim. E é uma crítica, sim, se faz bastante acadêmica hoje, pelo menos aqui, na UFPE e em outros ambientes que eu tenho circulado. Onde está a minha voz enquanto escritor? Mesmo uma tese, uma dissertação, uma monografia. Eu só estou reproduzindo a interpretação de outros, colando várias interpretações sobre aquele texto, pensando na área de literatura. Dizendo aquilo como o meu, enquanto a minha voz não existe, o meu pensamento não existe, a minha leitura barra escrita de fato não existe. É, pensando agora eu, Larissa, uma das coisas que tem me martelado muito nesses últimos tempos, voltado a essa temática, é uma hipocrisia acadêmica surreal, porque eu não posso escrever, eu não tenho a capacidade, nunca nem me atrevi, a escrever como Guimarães Rosa, como Joyce, como Proust, que vão ao limite da palavra, que quebram a palavra para reconstruí-la. E eu tenho a audácia de tecer uma crítica sobre, sendo que eu não poderia, eu não tenho capacidade para escrever duas páginas semelhante a Grande Sertão de Veredas, quanto mais uma obra se torna, assim, mais eu escrevo dez páginas, está sendo um comentário crítico, fazendo um artigo, uma dissertação, me apoiando nas citações de outras pessoas. Seguindo o texto do Schopenhauer, pensando em alguns termos que ele vai apresentar, um deles é bem pertinente, principalmente hoje, 2021, século XXI. E ele vai denominar o estilo, que a gente fala tanto na área de crítica, o estilo literário, como sendo a fisionomia do espírito. O espírito do autor e a sua fisionomia estão ali, secadas, naquele texto. Só que, se eu já não tenho uma voz própria dentro da obra, como é que eu vou conseguir determinar o espírito que está ali, muito mais ainda, a fisionomia daquele espírito? Desse modo, pensando na área de edição no Brasil, no Brasil, existem empresas que temos corretores de estilo, para que, independentemente dos autores, sendo daquela linha editorial, daquele selo de publicação, eu tenho um grupo ali de editores, de corretores, para que tudo fique não só uniforme, mas dentro do politicamente correto. Enquanto que o lugar da literatura também é um não lugar, a literatura também é um lugar do insólito, também é um lugar do espanto. A literatura é um lugar do humano, e nós, seres humanos, não somos coerentes da grande parte do tempo. Nós não somos politicamente corretos em todo o tempo, nós não somos perfeitos, não somos bons. Nossa essência, inclusive, não é bondade. E a literatura é o lugar onde isso pode reverberar de modo mimético, para que, inclusive, eu possa problematizar a existência desses sentimentos, dessas atitudes, desses caráteres, dentro da sociedade. A arte está aqui também para provocar. A partir do momento que eu cerceio isso, que eu deixo a literatura higienizada, eu não só tiro o estilo, a voz do autor, mas eu tiro o humano. Não é porque um autor coloca algo que não é correto que ele concorde com isso, ele pode, inclusive, estar fazendo uma crítica. Por isso, há quem diga que a literatura, daqui a 50 anos, não existirá mais. Mas em que situação ela vai estar sendo divulgada? Aí é problemático. Como se não fosse o suficiente, ainda nessa área de voz de escrita, o Schopenhauer vai dizer que a literatura atual, século XIX, deteriorava a língua. É por parte da filosofia, das ideias dele, que as vanguardas vão existir. Se ele tivesse sobrevivido para ver as vanguardas, por mais que ele seja pessimista, e talvez esse um dos motivos de ele ser o grande pensador pessimista, é que ele tenha um viés muito conservador, uma empéria muito conservadora de arte, de literatura, de humano como um todo também. Um dos fatos que ele vai, por exemplo, questionar é que os autores de sua época se acham mais espertos do que o passado, acham que vão conseguir fazer algo totalmente novo, sem devoltar ao passado. Talvez esta citação dele responda o meu questionamento sobre as vanguardas. Só que dentro disso ele volta novamente para a dualidade, para o problema dos opostos, dos extremos, porque há esse autor que ele critica, que quer se desvecilhar de tudo, e acha que ele é incrível, não precisa devotar gratidão nem conhecimento a outros que vieram antes dele, que proporcionaram muitas coisas para que ele o pudesse fazer hoje. Mas, ao mesmo tempo, também vai de encontro aos autores que ficam só nessa, e novamente, como falei anteriormente, perdem a voz, ficam só reproduzindo. E aí, o que ele acaba colocando ali como equilíbrio correto, é que o melhor de tudo deveria ser aprender de si mesmo. A melhor forma. Aprender de si mesmo, das suas experiências, inclusive com o passado, com o que já veio. Se analisar, se perceber. As questões que acabam sendo criticadas, esse passo a passo, essas fórmulas de como se produzir, se não se seguir de tal forma, não se produzirá o que é considerável arte ou literatura. Acho que, no final das contas, a arte de escrever acaba simplesmente apontando para um sintoma que nasce lá no Schopenhauer, mas que acaba e reverbera e explode muito no nosso tempo. A maioria de nós somos leitores e não escritores, então vou focar aqui, no encerramento, na parte da leitura. Nós temos lido, de fato, os livros, ou nós temos lido as leituras anteriores feitas acerca daquele livro? Não à toa, na sala de aula, dentro do nosso regimento, quando há literatura, o que há no plano para ensino é a historiografia literária, não literatura. Os movimentos sociais, históricos, o que se produziu, o que se produziu, sobre o que se produziu. E não a literatura, de fato. Aqui no YouTube, nem comentários. Qual é a crítica? O lugar da crítica. A crítica que, por exemplo, tinha isso que era feito em jornais, hoje quase não há. Hoje, pelo menos, temos jornais voltados para isso, para a crítica de arte, a crítica de literatura. Por mais que se digam que são críticos e, por causa disso, haja uma valoração, daqui a ponto, essa crítica também está fazendo e está sendo a crítica ao autor, ao livro, e não às leituras atuais sobre aquela obra. Promovendo essas leituras que barrem e que reverberem na cabeça das pessoas no momento do ato da letra. No final das contas, como o título do livro é A Arte de Escrever, talvez essa escrita seja a escrita que nós fazemos enquanto lemos. E o ato de ler é, ao mesmo tempo, um ato inconsciente, onde nós escrevemos na nossa cabeça aquilo que nós estamos lendo com as nossas palavras e com o nosso conhecimento agregado. Que leitura, de fato, nós estamos escrevendo depois que terminamos de ler o livro. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esses são os nossos comentários, eu não digo nem resenho, comentários sobre A Arte de Escrever, do Schopenhauer. Se você já leu esse livro, tem algum comentário sobre ele, mas especialmente, se assim como Schopenhauer, você tem algum desabafo sobre a escrita, sobre a literatura, sobre a crítica, use os comentários aqui embaixo para isso, vamos fazer uma sessão para soltar os nossos pessimismos, assim como Schopenhauer. Continuamos nos vendo durante essa semana lá no Instagram e na semana que vem a gente se reencontra aqui no canal. Nós vamos ter um outro filósofo pessimista também esse mês, então aguardo. Enquanto isso, nós vamos saindo da biblioteca e vendo muito além dos manhãs de vento. Valeu! Por mais que seja um filósofo, a resenha do texto do Schopenhauer de hoje se enquadra a uma categoria de textos teóricos que vão debater e refletir um pouquinho sobre a leitura, a escrita, a literatura e, à semelhança deste, você encontra aqui outros textos como do Lima Barreto e do C.S. Lewis, por exemplo, que vão debater um pouquinho mais sobre essas questões. Você pode escolher o que melhor se encaixa com a sua necessidade, com o seu debate no momento e eu te espero lá para a gente continuar conversando sobre a literatura. E aí